Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, nome complicado, né? Dorte. Mas na verdade, estamos falando aqui de dores e problemas que podem surgir quando a gente no trabalho exerce uma função repetida, de alta intensidade, né? E com uma grande frequência. Se você quiser participar esclarecendo a sua dúvida, é só ligar pra gente, 3209-019 ou enviar e-mail para saúde, arroba tvhorizonte.com.br. E para falar sobre esse tema de hoje, participam conosco os médicos ortopedistas e cirurgiões de mão. Doutor Pedro José Pires Neto e também o doutor Kleber Elias Tavares, ambos médicos cooperados da Unimed BH. E no bloco anterior, eu finalizei falando que às vezes você realmente não faz parte do seu trabalho repetir aquele movimento. A gente está sempre citando a digitação porque é muito comum e muito frequente na vida de muita gente. Então, você está ali digitando, mas às vezes você vai se cansando. Se seria interessante você variar a sua atividade exatamente para não correr risco. E acho que o doutor Pedro falou alguma coisa sobre isso no intervalo. A gente estava conversando, né, doutor Pedro? Sim. O mesclar ou enriquecer a tarefa, né, que a gente chama, no dia a dia, é muito interessante. Então, ou seja, você sabe que você tem que fazer uma digitação, vai ter que usar o terminal ali durante um período, mas você também tem outras atividades. Você precisa fazer uma ligação, você precisa arrumar um arquivo seu ali. Então, você podendo mesclar essa atividade, né, você faz durante um período curto ali, meia hora, 40 minutos, uma atividade, introduz uma outra, você vai, enquanto você está fazendo uma outra atividade, você está descansando aqueles músculos que vão sendo mais exigidos. Então, ele não é colocado sobre um estresse, sobre uma fadiga durante um longo período. Certo. Então, essa que a gente chama de enriquecer a atividade, a tarefa. E no bloco anterior, o doutor Kleber tinha falado de alongamento, então nós vamos ver, então, agora, doutor Kleber, uma ginástica laboral. Você já ouviu falar nisso? Algumas empresas investem nessa atividade para melhorar a disposição e o condicionamento físico dos seus funcionários. Então, vamos acompanhar. A educadora física Angélica dá aulas de ginástica laboral nas empresas e fala das vantagens do exercício para a saúde dos funcionários. A gente vai nas empresas e faz alongamento com os funcionários, né, normalmente é de 10 a 15 minutos, a gente faz por setor, porque aí a gente pega a necessidade de cada setor e trabalha em cima disso. Os benefícios são vários, né? O primeiro é a prevenção, né, de lé, de dores, de estresse. Isso tudo a gente vê com a ginástica laboral. As pessoas estão menos estressadas, né? Isso tudo a gente vê também. Até o ambiente, como eu falei, o ambiente de trabalho, ele é melhorado com a ginástica, com a implantação da ginástica. A longo prazo, a gente vê a diminuição de queixas, de dores, de afastamento. Isso tudo a longo prazo, porque é como uma atividade física, né? Não adianta você fazer uma vez e achar que vai ter os benefícios. Ao contrário do que muitos pensam, não é só quem passa o dia sentado e digitando que se beneficia da ginástica laboral. A Angélica fala sobre isso. O pessoal de produção, né, de linha de produção, faz muito movimento repetitivo, força muito a coluna. Isso tudo a gente precisa da ginástica pra ter um retrocesso nesses danos, né, nessas lesões. E aí, doutor Cleber, você tinha falado do alongamento, da importância. Atividades como essas são importantes? Sim. Mais na área de produção, que faz uma força fixa muito maior do que na área de digitação. Certo. Muito raro hoje. As empresas são controladas hoje por legislações bem rígidas, então não tem aquela sobrecarga que tinha no passado dos call centers ou da digitação. Isso melhorou muito. Mas na área de produção, onde a pessoa faz muita força, vamos supor que a pessoa carrega um engaço de cerveja ou carrega um botijão de gás. Essa pessoa tem que ter um perfil específico de biotipo, né? Se ele tem uma coluna lombar com hiperlordose, né, se ele não tem um braço forte. Então, essa pessoa, além de ter um perfil específico para fazer um esforço físico maior, ele tem que ter um alongamento prévio muito mais intenso, né? Ele não pode ser obeso, aquela barriga puxando a coluna para frente, além do botijão de gás, né? Então, o biotipo, o médico do trabalho hoje, o medicino do trabalho evoluiu muito. Então, isso hoje é olhado com muita precisão. Então, é raro ter. Mas, então, o biotipo da pessoa tem que ser compatível com a atividade. Mas o que eu estou vendo aqui, o tempo todo a gente, ela até falou, é como uma atividade física. Quando a gente faz uma atividade física, a gente não tem o resultado logo. Mas o que eu lembrei é que toda atividade física, quando você faz uma musculação, atividade física de força, depois a gente acaba se alongando no final da atividade física. Ou seja, você estressou o músculo, aí você precisa alongar, não é isso? Deveria ser obrigatório. É, a mesma coisa em relação ao trabalho. Às vezes você está ali naquele trabalho exigindo o seu músculo, um esforço durante um tempo, então parar para alongar. E ele está dizendo aqui que o doutor Klebs citou que isso é necessário em algumas atividades, em fábricas, em produção, e não necessariamente em escritório. Mas as próprias pessoas podem fazer no escritório exercícios que podem ajudar, doutor Pedro? Pode, eles podem usar o espaço que ele está ali, né? Da mesa. Na mesa, alongando não só membros superiores, como a coluna, a postura, corrigindo, né? O próprio, os pés, né? E se você... Claro, não, eu quero comentar muito. Que estavam fazendo a ginástica, aquela quebra naquele momento, a face deles, eles estavam descontraídos. É verdade. Ou seja, ele quebrou o ritmo de trabalho. Naqueles cinco minutos que ele parou ali, ele esqueceu, ele está só ali, está vendo o que o outro está fazendo também. Então é uma forma dele quebrar aquele... Também, o estresse do momento, né? Aquele estresse do momento. Ela até falou que é bom para o ambiente de trabalho, né? Para você voltar com outro ar. E aí a gente toca num ponto que eu queria que os dois comentassem, que é estresse. Porque o que a gente vê hoje é realmente grande competitividade, uma grande exigência, a exigência do mercado. Você tem que estar produzindo o máximo possível, no mínimo de tempo possível. E isso é uma coisa que te pressiona. De que forma esse estresse pode entrar, piorando esses quadros de dores que podem aparecer no trabalho? É, a pessoa, vamos falar o cirurgião, né? A gente passa estresse imenso, operando. O tempo todo. Complicado. Então a gente tem que administrar o estresse. Então aquele colaborador de uma empresa que se estressa em excesso para fazer uma atividade que era tranquilamente possível fazer sem o estresse, é porque aquilo faz parte do perfil psicológico dele, ele tem que ser educado a fazer aquilo sem estresse. E segundo, uma vez lá no hospital que eu dirijo, eu fiz uma análise de tempos e movimentos. Certo. Isso só faz em indústria, mas eu resolvi fazer dentro do hospital. Então eu descobri que tinha um certo funcionário que precisava de 14 horas para fazer as 6 horas que ele tinha que trabalhar. Ele fazia muita coisa, né? Ele deixava de fazer. Ah, ele deixava. Ou seja, ele fazia. Ele tinha uma sobrecarga e ainda deixava de fazer. Então há que dosar adequadamente. Então a pessoa tem que descansar, tem que sentar, ele tem que telefonar. Certo. E ele tem que produzir, ser eficiente, sem estresse. Sem se lesar também, é. Algum comentário com relação ao estresse e prazer? O estresse faz parte do nosso dia a dia, né? Da vida de todo mundo. Você que trabalha, quem trabalha sabe que ele é constantemente. Mas os meninos hoje com os telefones, com tablets, eles ficam ali muito tempo. Tem até que impedir de tirar. Ou seja, ele faz uma atividade com muita exigência, muito rápido e... E o dia inteiro. E prazer embutido, né? Ou seja, na sua atividade de trabalho, nós temos que realmente, às vezes é difícil. Naquele momento você está com algum problema, mas tem que ser procurado buscar uma atividade que te dê prazer, que você faça aquilo com tranquilidade. Ou tentar naquilo ali, enxergar qual que é. Pode ser que aquela atividade sua ali não é, mas tem uma outra do lado que você goste. Então isso é importante discutir e melhorar o ambiente de trabalho, né? Pra que seja feita as atividades com mais prazer. Nunca chegou nenhum paciente reclamando que está com dor no dedinho de tanto digitar no celular ainda, não? Pode comentar, Toclébio. A questão de meta. A meta tem que ser possível pro colaborador fazer atividade prazerosamente. Ele não tem que ter ósseo nem ter sobrecarga. E isso é possível, isso é suficiente sem fazer nenhuma das duas. Então, o gestor tem que dosar a meta possível pro colaborador, que atende o interesse da empresa, que atende o interesse do gestor e que seja possível com prazer ser feita pelo colaborador. Entendo. O prazer aí entra como fundamental, assim como um papel fundamental, assim como o estresse em excesso mal administrado acaba atrapalhando, né? É, porque ele faz uma atividade. Ele está exigindo da musculatura, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela tensão naquele músculo não é o suficiente pra causar algum problema, uma lesão. Se a pessoa tem uma sobrecarga física e ainda tem uma cobrança dele sobre ele mesmo ou do ambiente, então, ou seja, aumenta a tensão na musculatura e aí sim ele pode passar a ter algum problema. Você citou perfil, até perfil psicológico, você citou, né? Você estava falando sobre isso, né? É, quando tem alguns pacientes que são obsessivos demais, então ele podia fazer uma tarefa em 15 minutos. Ele faz em 5, porque o computador aceita qualquer velocidade. Um milhão de teclados por segundo ele aceita. Então, a pessoa tem que ser educada a fazer uma forma que seja humana, que dê prazer pra fazer. E é possível isso em qualquer setor, fazer atividade moderada e ser eficiente pra empresa. Bom, a gente está falando aqui de maneiras até de tentar prevenir e evitar. E eu acho que é isso que é o importante, porque a partir do momento que vocês mesmos citaram, somos cirurgiões, às vezes ficamos horas numa posição, numa cirurgia, assim como o dentista fica horas numa mesma posição. Então, de que maneira as pessoas que sabem que vão exercer determinada função, que exija uma movimentação repetida, como que elas podem, então, se prevenir? De que maneira, qual seria a melhor maneira de se cuidar pra não ter esses problemas? Então, é exercício mesmo? Mesmo fora? É, atividade física, porque essa da geninásica laboral serve pra quebrar o ritmo e serve pra estimular a pessoa da necessidade dele fazer, porque o tempo que às vezes se faz aí não é... É, ela falou, são 5, 10 minutos, 10, 15 minutos. É, não é um tempo suficiente pra dar um condicionamento naquela musculatura. É só pra alongar mesmo, né? É, ele funciona mais como um estímulo também, que ele vai entender que é necessário, que ele tenha uma atividade fora. E muitas vezes, pra gente que tá nos consultórios, é difícil, porque às vezes a pessoa chega falando, o paciente chega falando, olha, eu fico tanto tempo digitando, eu tenho um problema, a postura. Mas a gente não tem como comprovar aquilo. Então, as empresas hoje, elas têm os médicos do trabalho, e aí, na medida que começa a surgir algum problema desse, é interessante que aquele funcionário chame ou comunique com aquele médico do trabalho, e ele vai analisar o posto de trabalho ali daquela pessoa, se tem alguma coisa pra ser corrigida, se a atividade que ela tá fazendo tá dentro daquilo que era esperado como normal, né? E até como ela está fazendo, né? É, então é interessante que ela comunique pra que seja avaliado o posto. Porque a gente, nós que estamos nos consultórios, fica difícil você dar uma opinião... De um relato, né? É, então o interessante é que alguém que... Acompanhe e veja, né? Naquele momento. Bom, daqui a pouco a gente volta pra conversar mais. E eu quero entender, a partir do momento que a pessoa tem um real problema, o que fazer? Aí, como tratar? A gente falou agora em como prevenir, vamos pensar em como tratar. Estamos falando hoje sobre distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, ou DORT, ou como era chamado antigamente de LER, lesão por esforço repetido. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite pra participar com a gente. O nosso telefone de contato é 32090119. E o nosso e-mail é saúde, arroba tvhorizonte.com.br. Fique por aí. Voltamos em instantes. Fique por aí. Fique por aí Fique por aí